Fala pessoal, eu não vou sair agora não porque tô esperando o meu irmão, né? Mas vou mostrar uma parada pra vocês. Olha só, coisas do Morar no Rio de Janeiro, que maneiro. Tão ouvindo a música? Vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidinho. Ó. Rolando festa aqui na rua, cara, muito maneiro. Daqui a pouco eu vou dar um pulo lá. Coisas aí que acontecem só aqui no Rio de Janeiro. Muito legal. Depois eu mostro pra vocês. Vou dar uma rodada lá e eu mostro pra vocês, beleza?